Olá, segunda série! Tudo bom com vocês? Eu sou a professora Cristiane. Lembram de mim? Alguns alunos, né? Vários, né? Não só alguns, vários. Já foram meus alunos lá no sexto ano, não é mesmo? Ô, saudade boa! E agora aqui, na segunda série, eu estou tendo a oportunidade de dar uma aula para vocês de redação. Vamos lá, então? Então, prestem atenção. Em nossa aula de redação de hoje... Em nossa aula de redação de hoje, eu vou falar sobre um assunto muito importante, né? Que são as competências do Enem. Que para você produzir um texto, você vai ser avaliado dentro dessas competências. E hoje nós vamos falar especificamente da competência número 1, né? Que qual é a preocupação, qual é a avaliação dessa competência? O que vai ser avaliado? Nessa competência, o que vai ser avaliado vai ser a questão da escrita de vocês. Se vocês estão escrevendo, né? De acordo com a norma padrão, a norma culta da língua. Tá bom? Então, vamos lá. Prestem atenção aqui comigo. Vamos falar um pouquinho dos erros de norma culta que são encontrados, né? Nas redações do Enem. Desvios de convenções da escrita. Muitos desvios, como acentuação, que o aluno acha que não tem que acentuar a palavra nenhuma, escreve o texto inteiro sem nenhum acento. Totalmente errado, né? É preciso colocar no acento. Outro erro também é o quê? A ortografia. Muitos alunos, né? Querem escrever como se estivesse batendo um papinho com um amigo, né? Mensagem de WhatsApp, não dá, né? Tem que ter preocupação com a escrita correta. O hífen, que de acordo com a nova ortografia, que já tem um tempo que ocorreu, há algumas mudanças que são importantes que vocês revejam. Letra maiúsculas, letras maiúsculas e minúsculas que alguns alunos aboliram a letra maiúscula, só escrevem com letras minúsculas. Então, na hora da redação, surge a dúvida, ou então é o hábito, né? Acaba escrevendo tudo com letra minúscula. E não pode. Você tem nome de lugar, nome de pessoa, nome de instituição, que você precisa o quê? Colocar com letra maiúscula. Separação silábica. Outro assunto também importante, que o aluno acha que não tem, deixa para lá, mas não. Tem alunos que têm dificuldade na hora de terminar um período, lá no finalzinho, reiniciar o outro, a outra linha, acabou uma linha, vai para a outra linha e separa a sílaba de forma errada. que nós temos que separar sempre os dois R's, os dois S's, né? Então, tem que ter preocupação com isso também. Outro desvio que é encontrado, né? Com frequência, que a competência 1 vai fazer o favor de avaliar o aluno, é o quê? Regência, concordância, pontuação, paralelismo e colocação pronominal. São erros comuns, tá? São esses desvios gramaticais. Professora, né? Quando o professor está dando gramática, para que tem que aprender isso? Ah, agora vocês estão vendo para que tem que aprender, né? Nossas aulas de gramática, as nossas aulas de gramática são importantes para depois vocês escreverem de forma correta, tá bom? Desvios de escolha de registro e vocabulário. Informalidade, nada disso, ó. Um xizinho aí. Tem que escrever de maneira formal, tá? Sem utilizar gírias, palavras chulas, marcas de oralidade. Aí, pra, num, também não pode. Você tem que escrever a palavra na íntegra. Para, a, em, num, tá bom? Nada de marcas de oralidade. Marcas de oralidade só servem para o discurso oral, escrito não. Escolhas de palavras imprecisas. Eu tenho que ser muito preciso na hora de escrever o meu texto. Eu não posso colocar uma palavra que possa surgir a ambiguidade, um duplo sentido. Então, eu nem coloco, eu substituo por outro. Tá legal? Gente, por isso que a leitura é muito importante. Que quando você lê, você amplia seu vocabulário. Né? uma página de um jornal. Assim, vocês estarão ampliando o vocabulário de vocês e ainda tendo conhecimento, né? Do que está acontecendo na atualidade. Tá bom? Agora, eu trouxe pra vocês aqui uns errinhos comuns nas redações. Conscientização, que os alunos têm mania de achar que não tem o dígrafo, né? Porque o SC é um dígrafo, só tem um único som. Aí, eles tiram o S e colocam só o C. Tá? De enforcar. Pretencioso, que é com S. E compreensão, que é com S só. Além de outros, né, turma? Existem milhares de exemplos de erros ortográficos. Eu trouxe apenas três, porque não dá, né? Vamos lá aqui. A crase, né? Que é muito importante pra que vocês percebam, né? Quando é importante, quando é necessário utilizar o fenômeno crase e quando não. Quando que vai ocorrer a crase? Quando eu tiver uma preposição mais um artigo feminino. Aí eu vou utilizar a crase, que o A com A vai ter o acento grave que vai gerar o fenômeno crase, certo? Vamos ver aqui um exemplo. A prostituição é uma atividade que causa danos à mulher e à sociedade. Quem causa, causa alguma coisa a alguém. Esse alguém tem que ter a preposição, certo? Porque vai pedir o nome e o danos, né? E mulher não é uma palavra feminina? Então, A com A acento grave. A adoção é uma atitude que auxilia as crianças. Quem auxilia, auxilia alguém. Verbo transitivo direto, logo, eu não tenho preposição. Se eu não tenho preposição, só tem o meu artigo ali, não vai ter crase, não vai ter o acento grave. Tá legal? O governo de Haddad na época do... O governo de São Paulo na época do governo Haddad ofereceu atenção especial a transexuais e travestis envolvidas com a prostituição. Quem oferece, oferece alguma coisa a alguém. Aí, nesse caso, foi escolhido colocar só a preposição. Não teve a crase. Tá? Por quê? Ofereceu atenção a alguém, a travesti, a transexuais e a travesti. Coloquei só a preposição, não teve o acento grave. Até porque os transexuais, através de estar no plural, eu optei por colocar só a preposição aí. Então, não vai levar o acento grave. Tá? Agora, turma, contração indevida da preposição com o pronome sujeito de um verbo no infinitivo. Muito comum também esse erro. A maneira dele agir no grupo não agradou ao mestre. A maneira de ele agir. Por quê? O sujeito do agir não é ele? Então, tem que ser o de separado do ele. Eu não tenho sujeito que comece com preposição. Impossível de um sujeito começar com preposição. Embaixo, o fato de dela ter saído. Qual o sujeito do ter saído? Não é ela? Então, é de ela ter saído. Tá bom? Tem o verbo no infinitivo, o meu sujeito, ele não vai estar acompanhado de preposição na contração, grudado. Tem que estar separado. Tá bom? Agora, pontuação. Também é muito comum os alunos colocarem vírgula entre o sujeito e o predicado. Não existe. Entre o verbo e o complemento também não existe vírgula. E também não existe vírgula naquela frase ali. Ela disse que estava cansada. Por que não há vírgula? Porque eu tenho uma oração subordinada substantiva. Antes da oração subordinada substantiva, eu não coloco vírgula. Certo? Só se eu tivesse antes dela ali um adjunto adverbial. Ela disse vírgula. Às vezes vírgula. Que estava cansada. Aí sim. Mas se eu não tiver por uma frase direta, eu vou ter o quê? Não vou ter a vírgula. Tá bom? Concordância nominal e verbal. É proibida atitude racista. Gente, essa frase está errada. Por que ela está errada? Se eu tenho a expressão é proibido ou é proibida, eu só vou levar para o feminino esse meu predicativo se eu tiver um artigo depois do meu sujeito. Se eu não tiver, tem que ir para o masculino. Então teria que ser é proibido atitude racista. Tá aí embaixo? Tá certo. É proibida a atitude racista porque eu tenho um artigo A. Perceberam? Muito bem. Embaixo, o Estado diante de escândalos de corrupção, de que participam importantes empresas precisam atuar prontamente. Gente, qual é o sujeito de precisa atuar? Não é o Estado? Por que eu colocaram um plural aí? Não, tem que concordar sempre o verbo com o núcleo do sujeito. Concordância nominal é concordância entre os nomes. Em que o meu artigo numeral, pronome, adjetivo, tem que concordar com quem? Com o meu substantivo que é um núcleo. Já na concordância verbal, o verbo tem que concordar com o sujeito. Tá bom? A regência. A regência é quando você tem que utilizar a preposição ou não em relação ao nome ou então em relação a um verbo. Fumar é prejudicial para a saúde. Gente, o nome prejudicial ele obrigatoriamente pede a preposição a. Fumar é prejudicial à saúde. Se saúde está feminino, eu vou colocar a crase, o acento grave. Tá bom? Assista o jogo. Ali em cima foi prejudicial à saúde. É uma concordância nominal. É uma regência nominal. E agora a gente vai falar da regência verbal. Assistiu o jogo com o meu pai. Quem assiste, assiste a alguma coisa no sentido dever. Ele é transitivo e indireto. Então aí obrigatoriamente eu tenho que ter a preposição. Então o primeiro caso está errado. colocação pronominal. O que é colocação pronominal? É o uso da próclise, da mesóclise ou da ênclise. Próclise é quando o pronome é colocado antes do verbo, mesóclise no meio e a ênclise no final do verbo. Se produzem novos caminhos de resolução diariamente. Eu posso utilizar a próclise aí? Claro que não, não se começa a frase com o pronome oblíquo. Então tem que ser produzem-se. Os cidadãos se conscientizando de seus deveres surgem como elementos atuantes. Eu posso utilizar a próclise antes de, depois de vírgula? Não, que é como se fosse início de frase, então não posso. Então aí eu tenho que usar a ênclise, tá bom? Conscientizando o C. E aqui, turma, eu trouxe uma escalinha da questão dos desvios. Então cuidados para não perder pontos na redação. Fica a dica. Desvios mais graves, falta de concordância, períodos incompletos, graves problemas de pontuação, desvios de grafia e acentuação e presença de gírias. Desvios graves, falta de concordância, regência inadequada, problemas de estrutura sintática, separação do sujeito, verbo, objeto direto, indireto por vírgula e marcas da oralidade. E agora nós vamos falar sobre os desvios leves. Ausência de concordância em passiva sintética e desvios de pontuação que não comprometem o sentido do texto. Então aí são considerados leves. Turma, aqui agora eu trouxe para vocês muito legal, né? Essa tabelinha que mostra quantos erros, tantos pontos. Então se o aluno errar, tiver dois erros, esse aluno vai ganhar 200 pontos. Agora se ele tiver de 3 a 10 erros, ele vai tirar pontos, 160 pontos, nessa competência que vale 200, né? Que é o máximo dela. E agora aqui eu trouxe para vocês, né? Em que tem a descrição do que vale cada ponto, certo? Ali, 40 pontos, demonstra o domínio precário da modalidade escrita e assim por diante. então turma, olha, foi um prazer estar com vocês, tá bom? Nessa aula de redação. Espero que vocês aproveitem esta aula, tá bom? Façam as anotações no caderno e até a nossa próxima aula. Competência 1, todo mundo gabaritando, tirando 200 pontos. Um grande beijo, turma. Tchau, tchau. 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 Tchau.